O que é que ela tem papel higiênico ali? Deve ser ali, né? Bom dia, gatos voadores! Conceição do Jacuípe me chamou pela goleira de aluguel e eu tô feliz porque eu já fui convocado pra um baba no domingo de manhã. É tão bom quando o contratante chama a gente com antecedência, igual o Léo. O Léo quando me chama também é com um dia, dois dias de antecedência. É muito ruim quando o contratante chama a gente uma hora antes do baba. Poxa, aí às vezes eu tô longe, tô fazendo outra coisa, não posso ir e acaba que eu não consigo jogar porque chama muito em cima da hora. Então, Léo, obrigado por me chamar com antecedência, Léo. Ele tá surdo. Acho que eu vou dar uma barrigada ali antes de jogar. Vamos aqui amarrar a chuteira, porque de todo jeito eu já fiz um aquecimento. Já ajeitei aqui as redes. Aqui, aquele baba aqui são duas horas de baba. Ou quase duas horas de baba. Porque são dois tempos de 25. A galera tá entrando ali no campo. Eu recebi já o meu shampoo específico pra lavagem de luva. Depois eu vou fazer um review completo. E fazer um pouco uns stories e uns rios sobre. Então é só me seguir lá no Instagram. Pra poder acompanhar lá tudo que a gente faz. A luva de hoje ainda já soca a Bril. O novo modelo da Bril sensacional. A nova BBB. A boa, bonita e barata. Que vocês saibam onde encontrar, né? Acho que eu não vou precisar nem falar onde que é. Então tem muita coisa legal. Hoje eu não fiz o motovlog. Porque trouxe meu pai, né? Eu saí um pouco com pressa até. Não quis colocar a câmera no capacete. Pra não dar muito trabalho. Mas se liga lá no outro canal. Gato de moto. E no Instagram também. Pra poder acompanhar sobre motociclismo. Aliás, semana passada. Essa semana, final de semana agora. Falei pra Isa. Você quer dois reais ou um passeio misterioso? Aí ela decidiu o passeio. E aí eu levei ela pra um lugar que ela não sabia onde era. Ela só soube quando a gente chegou na porta da cidade. Igual aquela chiazinha do Facebook. Quer ver? Fechou um paredão de flor aqui. Mentira do Facebook. Ai, peidei. Que alívio. Sentiu o quê? Mas eu não peidei, não. Então é isso. Hoje eu tô parecendo aqueles goleiros profissionais. Que vão treinar com o kit de treino, né? Todo colorido. De calça. E feio pra caramba. Acordei com uma enxaqueca também. Pouquinho de dor de cabeça. Onde é, velho? Você não sabe quanto aliviado eu tô depois da cagada que eu dei. Bora time, bora time. Hoje eu tô no estilo Zete. Calça e ameão por cima da calça. Moisés me desafiou no outro balo. Dizendo que ia fazer gol em cima de mim. Não fez nada. E agora tá dizendo que quer uma revanche. Rapaz, ele cansa. Ele não cansa de passar vergonha. Eu tive que voltar. Hoje eu faço meus dois gols. E três, né? Porque eu vou fazer ninguém pra levar pra casa. Ele tem cinquenta minutos pra fazer um gol. Quantos gols você vai fazer agora? Fazer três. Diz que vai fazer três. Bom, se ele fizer dois, beleza. Eu ganho, né? Pedi pra ficar do lado de cá por causa da sombra. No último baba, eu botei a câmera do lado de lá. E pô, só o dia todo. Então acaba que... A câmera fica travando. E eu acho que por esse motivo também que eu queimei o cartão de memória. E aí? 3 a 1 e o gol que eu tomei foi porque eu deixei essa bola eu peguei com facilidade se fosse o Léo ele ia dar uma ponte ia dar escanteio e tudo ia tomar o gol no escanteio fica na esquerda se você abre ele não tinha opção de passar poxa velho 4 a 2 você viu o gol que eu tomei? meu zagueiro estava marcando junto só que quando eu vi o cara estava passando eu falei vai para a esquerda, marca na esquerda porque se ele marcasse na esquerda ele tirava essa opção então ele não foi e eu fiquei no meio marcando aqui a bola quando eu abri por causa do passe ele abriu tudo junto cadê? cadê? cadê a burra? vai 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 e o cara que está escutando a bola é ele é meu e esquerda passou e temr ai vai Vamos! Consegue! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! É o tamanho leve! Vai esquerda! Vai esquerda! Ei! Calma! Calma! Boa, Moisés! Boa, Moisés! Boa, Moisés! Agora, Moisés! Agora! Fui fazer o passe bateu no calcanhar Aí eu rio o passe Pode ganhar, Moisés! Achei que ele é da veste da bola Vai dentro Agora, Moisés! Boa! 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 Barreira inversa, né? Barreira inversa! vem! Mas 100% Empurra nele! Olha quem é aqu했다! Foi, foi, foi Eu vou pedir para sair Calma que está estourando Tem um pivô Tem um pivô, olha aí pro coleiro Aí, aí Vai encaixar É, pelo menos isso Agora você não está recuando Leva Não, não, não Epa Vai 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 Tá vendo que não é fácil Tá vendo que não é fácil Vai Vai acabar já A gente tá perdendo, tá chutando só pra perder aí Ficou quente no finalzinho, hein Dá uma defesa top aqui no final Mas é isso, acho que eu vou pedir para sair porque eu Não sei, vou ver o que eles vão dizer Ficou tô com dor de cabeça, quero sair mas Ficou bonzinho agora no final Deixa eu ver o que eles vão falar Pessoal Com essa parada ali agora Senti a cabeça E vou Eu prefiro sair Deixar o Gilvan jogar Então a galera tá jogando, falta mais de dois tempos Vai Bala muito bom Vou tentar melhorar para jogar mais tarde de novo Aí é isso Mas eu acho que eu joguei bem Eu queria também fazer um Um pequeno Um pequeno observação em relação a maneira que eu jogo né Porque tem muita bola que eu poderia cair e fazer uma ponte Como eu comentei né, se fosse o Léo ia fazer uma ponte É dar escanteio e tomar gol do escanteio Tem umas bolinhas que eu dou um passo para o lado E seguro a bola Teve uma bola no pé do Moisés também que eu não precisei cair No pé dele Fizemos três gols em cima, um atrás do outro agora E aí Só dei um tapa para o lado e já fiz o passo para o meu lateral Não precisei cair, não precisei fazer nada Então às vezes você faz uma defesa difícil parecer simples Ou uma defesa simples parecer difícil E por aí vai É o meu jeito de jogar Eu acho que é mais efetivo Do que sair pulando em toda bola Só para sair na foto Mas é isso Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal